Você é organizado na sua vida de leitura? Você gosta de usar todos os benefícios e ferramentas possíveis para ser um leitor ávido? Então calma, se você ainda não tem todas as respostas, eu te convido a permanecer aqui no Clube do Livro, porque a gente vai te dar vários passos para isso acontecer. Para você que sempre acompanha o Clube do Livro, sabe que eu sempre começo com um convite para vocês. Sabe que eu convido você a se sentar aí no lugar relaxante, no seu sofá, pegar uma bebida que você goste, sentar para refletir mesmo no bate-papo, porque vai ser muito bom. E hoje, para quem não sabe, dia de sexta-feira é um Clube do Livro um pouco especial, um pouco diferente da rotina. Sempre vai ter eu aqui, mas eu não estou sozinha. Eu sempre tenho quadros aqui muito bons para te fazer refletir nessa vida literária. Então fica por aqui, porque vai ser muito interessante. A gente vai falar de várias coisas. Gêneros literários, vai ter dica de livro, vai ter o julgue pela capa, vai ter muita coisa legal. Então não perca esse momento, já relaxa, já pensa aí e deixa nos comentários a leitura que você tem agora nesse período. O que você tem lido hoje? Quais são os livros que você mais gosta de ler? Você já leu livros épicos? Olha só, te fiz uma pergunta que em breve você vai descobrir melhor o que é um gênero épico. Então, tem muita coisa especial, fica aqui. E eu quero que você saiba, antes de tudo, o que é ser um parceiro IPP. Veja aí. Você já sabe que a IPP TV é o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que exibe conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia, não é? São cultos, programas de informação e produtos voltados para homens, mulheres, jovens e crianças. Tudo isso a partir da nossa cosmovisão cristã. Mas para que a gente possa continuar realizando esse trabalho de evangelização, nós precisamos da sua ajuda. O nosso desafio é levantar 2 mil pessoas comprometidas a contribuir todo mês com apenas R$ 30,10 para a manutenção deste projeto missionário. Anote nossos dados bancários ou nosso PIX e faça parte desse esforço. O nosso compromisso é com a expansão do Reino de Deus através da exposição fiel das Escrituras. E nós contamos com você. Já entendeu aí como é ser um parceiro IPP? Então, você já sabe mais ou menos como participar melhor do Clube do Livro e dos outros programas também. Agora, eu quero fazer várias perguntas para você, trazer várias dicas. Para você que, como eu falei no começo, não tem uma vida de leitura muito organizada, não tem aí uma leitura muito ávida, não é um leitor, não se considera um leitor. Calma, eu tenho dicas para você. Esse programa não é feito só para pessoas que são amantes de livros. Esse programa também é feito para você que quer ingressar nesse mundo. E eu vou trazer algumas dicas para você agora. Então, pegue aí caneta, papel, celular, qualquer coisa que você use para anotar aí as suas dicas, que eu vou trazer coisas muito legais agora para você. Primeira dica. Escolha temas que você goste ou que você se identifique. Não adianta você gostar de filosofia e ler engenharia. Você vai achar chato, né? Então, se você gosta de ficção, compre um livro de ficção, veja aí se você gosta, se você se adapta a esse tipo literário e compre mais desses tipos de livro para você ingressar na leitura e ela se tornar algo prazeroso, entendeu? Então, primeira dica aí. Escolha temas que você goste, que você se identifique, que faça sentido para você. A segunda dica é, se você lê um livro que te agradou, você tem que comprar similares a estes, né? Combina um pouco com a primeira dica. Mas isso é interessante porque você sabe o... Você sabendo e tendo esse autoconhecimento, sabendo o que você gosta de fazer, o que você gosta de ler, você vai procurar naquele ambiente, naquele universo, coisas que vão fazer mais sentido, né? Então, isso serve para muitas coisas, serve para música, serve para outros tipos de arte, mas para o livro hoje, essa é a minha dica para você. Terceira dica, deixe um livro ao seu alcance. Parece uma dica boba, né? Mas deixe sempre um livro ao seu alcance. Porque no momento que você estiver entediado, tivesse nada para fazer, você vai ver o livro ali e vai falar, ah, acho que vou ler um pouquinho, né? Carrega um livro na sua bolsa. Eu carrego quatro, por exemplo. Porque depende do dia, você... Ah, agora eu estou afim de ler uma ficção. Não, agora eu quero ler um livro teológico. Então, dependendo do seu humor, do que você quer aprender no momento, você pega o livro que está próximo. Então, deixa sempre um ou dois livros aí perto. Deixa um no trabalho, deixa um em casa, para você ter ali um ambiente de leitura acolhedor. Quarta dica para você, hein? Já segura que tem várias dicas hoje. Carregue um livro para você ler nas horas vagas. Então, não só no seu alcance, na cabeceira, na cama, em lugares da mesa, assim, mas deixe nas horas vagas. Então, por exemplo, você vai viajar. É uma hora vaga que você está no ônibus ou no avião, e aí você precisa fazer alguma coisa para entreter a sua mente. Uma boa ideia é ter um livro ali, não é? Então, essa dica é boa. Então, para você que não gosta de ler, você vai ler rapidinho com essas dicas. Quinta dica, hein? Quinta dica para você é comece devagar. Não estou falando para você aqui começar lendo 10 livros por mês. Comece devagar e diariamente. A gente sempre fala sobre hábitos aqui, e hábitos constroem rotinas. Hábitos constroem formas de enxergar a vida, cosmovisão. Então, para você construir um hábito de leitura, você não precisa ler duas horas por dia direto. Você começa com 15 minutos, começa com 10 páginas, daqui a pouco um capítulo, e aí, quando você vê, você está lendo um livro inteiro num dia. E isso não é difícil de acontecer, viu, gente? Vocês acham impossível? Mas não é. É muito rápido quando a gente vai pegando esse hábito. Leitura também é hábito, como qualquer outra coisa que a gente faz no nosso dia a dia. A sexta dica que eu tenho para você é leia textos curtos. Ah, eu não gosto de ler, peguei livro e não consigo, não consigo ler. Calma, leia textos curtos, pegue um conto, um poema, vai lendo, releia, faça releituras, porque faz muito sentido no dia a dia para você refrescar a sua mente. Então, outra dica, faça resenhas. Parece coisa de faculdade, parece coisa de colégio, mas não. Calma. Quando você pega uma leitura, por mais prazerosa que seja, é muito difícil fixar o conteúdo e aí fazer resenhas faz você lembrar do conteúdo do livro em momentos que você vai precisar, em momentos importantes. Então, grife o livro. Não sei se você é dessa onda aí, mas grife o livro, faça resenhas, faça fichamento. Fichamento também é muito bom, porque você pega ali as cartelinhas na hora. Essa galera da era digital talvez não goste muito, então pega o seu iPad, pega o celular, enfim. E escreva os resumos sobre o que você leu. Leia também pontos importantes e marque isso. É importante a gente marcar para fixar aquele conteúdo. E uma outra dica que eu tenho para você, eu juro que está acabando a sessão de dicas, mas é importante falar isso agora, porque depois de tantas dicas você vai começar a se comparar. A nossa tendência é olhar para quem lê muito e falar assim, ah, eu nunca vou chegar nesse nível, então nem vou começar a ler. E esse é um ponto, não se compare. A minha dica para você agora é não se compare com as outras pessoas. Leia no seu tempo, leia livros que façam sentido para você. Por isso que é interessante ter muito autoconhecimento, porque você não pode partir da rotina do outro, você não pode partir do gosto pessoal do outro, você tem que partir do seu. Então, ter autoconhecimento suficiente para não se comparar com as leituras do outro e aí começar a ingressar no seu próprio ritmo, no jeito que o seu dia-a-dia pede. Porque, às vezes, a gente tem que pensar que são conceitos e situações super diferentes. Alguém que trabalha quatro horas por dia consegue ler um pouco mais. E alguém que tem uma rotina um pouco mais estressante no trabalho consegue ler um pouco menos ou ler literaturas diferentes uns dos outros, né? Então, a última dica para acabar essa sessão de dica para vocês, porque está recheado esse clube do livro, é experimentar um audiobook. Então, você gosta aí de... Não gosta tanto de ler, mas gosta de ouvir pregações, gosta de ouvir as pessoas falando sobre conteúdos relevantes. Audiobook é um bom começo aí para quem quer começar a ler. Inclusive, audiobook é interessante para quando você não pode pegar o livro fisicamente, para quem já gosta de ler, para quem lê. Audiobook é interessante porque, às vezes, você está dirigindo, você não pode pegar o livro e ler, né? Então, você coloca lá um audiobook e vai entendendo o conteúdo. Por mais que você tenha um livro físico, às vezes, ouvir e repetir aquela informação vai te ajudar a fixar esse conteúdo na sua cabeça e no seu coração. Porque, afinal de contas, aqui no Clube do Livro, a gente sempre fala que ler não é só um ato cognitivo. Ler não é só você compreender cognitivamente um assunto, mas é você internalizar aquele assunto e conseguir aplicar no seu dia a dia. E isso acontece sempre. Às vezes, a gente vai ler uma ficção, uma fantasia, e é lógico que ali pode não ser algo explicitamente aplicável, mas a gente pode analisar cosmovisões, a gente pode aplicar bons ensinamentos e boas questões morais na nossa vida a partir daqueles livros. Por exemplo, Crônicas de Nárnia. A gente tem muita aplicação moral naquele livro e a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, leitura é algo que a gente pode transcender. A gente consegue internalizar, trazer para o nosso coração e tornar aquele momento uma viagem, sem sair do lugar. Parece um pouco poético demais para algumas pessoas, às vezes faz muito mais sentido, mas eu te desafio a viver essa vida de leitura mais intensa e me contar aqui nos comentários como tem sido tudo isso. Fechou? Então, quando acabar o Clube do Livro, vai lançar aqui no inédito, no IPP Play, e eu já te desafio também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para incentivar a literatura. Incentive a literatura com pessoas de qualquer idade, enfim, para que elas tenham esse contato, tenham essa vida e essa dinâmica de literatura no dia a dia delas. Agora, para não ficar só em mim, obviamente, eu vou chamar minha amiga, minha amiga Isabela Quirino, para falar um pouquinho no Literabela. Ela vai dar uma dica aqui para a gente, porque a gente não está satisfeito só com essas 10 dicas que eu trouxe, então a gente vai ouvir as dicas da Exper, da Isabela. Roda aí! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Isabela Nunes e eu estou com esse novo quadro aqui no Clube do Livro para poder dar dicas super legais sobre o universo da literatura. Então, estou por aqui de novo e a dica de hoje são dois aplicativos super legais que vão te ajudar nas tuas leituras. Vamos conhecer? E o primeiro deles é o aplicativo do Kindle. Mesmo que você seja o tipo de pessoa que prefere livros físicos, eu sou, o aplicativo do Kindle é muito bom e claro que ele tinha que estar aqui nessa lista, né? Então, lá você encontra, assim, muito livro com promoção legal ou até livros gratuitos que valem muito a pena. E aí, se você está naquela fila de banco chata, você já pega o celular e está lá com o livrinho para você ler. É muito prático! E o segundo aplicativo dessa lista é o Forest. Ele é um aplicativo que ajuda a manter o foco. Então, ele tem um temporizador que só funciona quando você está alogado no aplicativo. E a ideia é que você não saia dele e não fuja para outros aplicativos do seu celular. Então, ele te ajuda a manter a concentração quando você precisa fazer alguma tarefa importante, como ler, por exemplo. E além de ajudar de não ir para a procrastinação, né? Então, se você nunca tinha pensado em usar um aplicativo para ajudar o teu hábito de leitura, dá uma olhadinha nesses dois. A Bela é uma fofa, né, gente? E traz sempre dicas maravilhosas para a gente aplicar no nosso dia a dia. E eu já quero fazer uma pergunta para você aqui. Você já seguiu as dicas aí? Já anotou tudo que eu sei? Que você é uma pessoa eficiente? Já pegou o celular e anotou tudo aí? Eu quero fazer uma pergunta agora para você responder aqui no chat. Responde para mim, onde você gosta de ler? Qual que é o seu lugar preferido para cumprir a sua leitura diária? Eu vou começar aqui comigo, tá? Na nossa roda de conversa, aqui no nosso bate-papo. O meu lugar preferido é o meu quarto. Pegar assim, sentar na minha cama. Estar bem à vontade, roupa super confortável. Estar bebendo alguma coisa. Ligar lá o meu difusor de aromas com os olhinhos e tacar a minha leitura ali em dia. O que vocês acham? Vocês gostam de ler no quarto? Tem gente que gosta de ler na praia? Tem gente que gosta de ler na praça? Em lugares movimentados? Cafeterias? Cafeteria é um ótimo lugar para ler. E tem coisas envolvidas nisso tudo. Dependendo do lugar que você lê e como você faz isso, você se concentra mais. Tem gente, por exemplo, que se concentra melhor escutando música no fone. E tem gente que não, não pode ter absolutamente nenhum ruído para conseguir se concentrar plenamente, perfeitamente na leitura. Me conta aqui, qual é o lugar e como você se concentra mais na leitura? Que eu quero saber, hein? Agora, eu vou chamar um pastor em dica. Aqui, olha, esse clube do livro tinha que se chamar dica, porque está cheio de dica. Pastor em dica. Hoje, a gente tem uma dica do pastor Tiago. Então, roda aí, pastor em dica de hoje. Hoje, aqui no Pastor em Dica, eu tenho uma indicação muito especial para você. A nossa bíblia, a bíblia Hebron. Uma bíblia feita aqui pela editora Hebron, onde você pode comprar uma bíblia para anotações. Ou seja, você vai estar escutando um sermão, vai estar fazendo o seu sermão, vai estar fazendo o seu estudo, as suas devocionais pessoais. E você vai ter um espaço aqui na bíblia para que você possa fazer essas anotações. A nossa bíblia acabou de chegar e você pode adquirir ela no nosso site, o site da editora Hebron, editorebron.com.br, ou então na nossa loja física, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E lembrando que cada bíblia que você compra, cada livro que você adquire, você está ajudando a obra missionária. Então, uma bíblia bonita, uma bíblia muito bem apresentada, onde você pode ter ali, tanto para você, quanto para presentear alguém, que você quer dali manter uma meditação, talvez diária, juntos, e escrever. Então, você pode escrever, foi feita para isso, sem dor na consciência, sem peso na consciência, uma bíblia exatamente para você poder fazer as suas meditações. Então, adquire no nosso site, na nossa loja física, e com certeza vai ser uma bênção para você. Voltei. Voltei com a bíblia na mão. Por quê? Porque eu não perco tempo. Você também não deveria perder. Então, entra aí, editorhebron.com.br e adquira a sua bíblia, Hebron. Olha isso. Muito linda. Muito linda. Esse verde é o meu verde preferido, gente. Tem espaço para anotar. Então, realmente, o pastor Tiago foi muito inteligente nessa dica que ele trouxe para nós hoje. Você já comprou? Eu espero que já tenha comprado, já tenha entrado aí no site do Hebron, porque lá tem muita coisa boa e muita novidade. Olha, semana passada, para quem esteve aqui comigo, escutou um pouquinho no nosso tour literário sobre os tipos de gêneros literários que a gente tem. E eu vou falar brevemente, mas vou falar muito rápido aqui para vocês não dormirem, tá? Sobre o gênero épico. O que acontece com o gênero épico? Ou narrativo, como é chamado, né? O gênero literário épico ou narrativo, vocês podem escolher aí qual o nome que vocês preferem, é o mais antigo conhecido. Ele é o cara que começou aí a galgar os gêneros literários. Esse nome faz referência à narrativa feita em versos e retrata acontecimentos grandiosos. Pode ser históricos, pode ser lendário, pode ser mitológico. Tudo isso vinculado à figura de um herói. Então, épico, você já pensa, né? É épico, herói lá, tal. E surgiu na antiguidade, teve vários representantes, teve Homero, teve muita gente, teve Virgílio, o Dante Alighieri, com a Divina Comédia, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, os Lusíadas com Camões, todas essas galeras aí, veio do gênero épico, o gênero narrativo. E tem muitas características. Pode ser um texto narrativo, um poema longo. Os verbos sempre acontecem no passado, veio da mitologia romana, tem alguns conceitos sobrenaturais. Tem muita coisa interessante dentro desse gênero. Eu te convido a estudar para você identificar quais os gêneros literários você mais lê. Você já parou para pensar nisso? Ah, a maior parte dos meus livros são poesias, eu sou mais lírico. Ah, o meu é épico. Então, você já se denomina aí, já vê qual você mais gosta de ler, já pega o livro que você está lendo no momento e começa a identificar esses trechos e essas características do texto que eu vou te falar agora. Inclusive, vou te falar alguns elementos que acontecem na narrativa, nesse gênero literário. Lembrando, aqui tem uma dica muito interessante que, inclusive, a Júlia, que trabalha aqui na IPPTV, estava comentando comigo antes que ela usa a palavra pente. Ela aprendeu isso com uma professora em comum que nós tivemos, que é para decorar os elementos da narrativa, que são enredo, personagens, narrador, tempo e espaço. Se você juntar todos esses elementos juntas, fica uma palavra pente. Então, para você lembrar, pente, personagem, E de enredo, N de narrador, T de tempo e E de espaço. Então, você já pode identificar aí várias coisas nos textos que você tem lido. E esse estilo literário tem várias variações. Então, olha só, vai ter muito conteúdo para você estudar a partir daqui. Mas eu só vou citar brevemente. Tem epopeia, tem romance, tem novela, tem conto, tem muita coisa interessante. Tem crônica, fábula. Então, tudo isso faz parte do gênero narrativo. Se você gosta de estudar esses temas, eu já te indico que você busque, corra atrás e se desafie a entender melhor. O seu próprio estilo literário, entender o que você mais gosta de ler. E agora, eu quero chamar um momento muito importante do nosso Clube do Livro. Você que está aqui, neste novo formato, você que gostou de ficar aqui, você gostou com certeza do quadro Julgue pela Capa. Eu também gostei, achei muito legal produzir esse quadro. Então, roda aí. Julgue pela Capa. Hoje, no Julgando pela Capa, a gente vai falar sobre esse livro Viciados em Mediocridade, Cristianismo Contemporâneo e as Artes. Essa é a capa. Mostra um pouquinho essa pintura, a criação de Adão, aqui, para trás. Cristianismo Contemporâneo e as Artes. Talvez seja sobre uma comparação referente à arte antiga e à arte de hoje. Talvez hoje a gente tente ser incrivelmente bom e acabe sendo medíocre, se comparado com as artes de antigamente. Acho que esse livro fala sobre isso. Olá, galera. Hoje o programa Julgado pela Capa vai ser sobre o livro Viciados em Mediocridade. Cristianismo Contemporâneo e as Artes. Então, acredito que seja o livro que vai abordar a questão da arte, sobre a cultura, a visão cristã. Então, acredito que seja um livro muito interessante, muito legal para poder ler e aprender. Vou pegar esse livro aqui, Viciados em Mediocridade, Cristianismo Contemporâneo e as Artes. Esse livro aqui... Bom... Pelo jeito, acho que é para as pessoas medíocres que se acham medíocres, né? E para a pessoa tomar jeito. Viciados em Mediocridade, Cristianismo Contemporâneo e as Artes. Isso aqui é. Bom, é difícil isso aqui, mas levando em consideração que a gente tem uma obra renascentista aqui e um senhorzinho passando tinta branca em cima dela, eu acho que ele vai criticar a falta de maturidade, de conceitos de hoje, da gente na atualidade, de apreciar, entender e estudar as obras antigas, as obras de arte antigas. E não ficar só no Instagram ou coisas do gênero. Acho que ele vai abordar esse tema. E você aí de casa, o que você acha que esse livro fala, né? Viciados em Mediocridade. Inclusive, recomendo muito esse livro, é muito bom. Frank Schaefer. Ninguém mais, ninguém menos do que o filho do Francis Schaefer, né? O cara que a gente mais fala sobre cultura, sobre arte, secularismo, enfim. Esse cara fala de muita coisa. Inclusive, todos os livros que ele tem, ele e o Edith Schaefer, são recomendáveis, são recomendados aqui pelo Clube do Livro. E eu já te faço esse desafio. Coloca aqui o que você acha que esse livro fala, hein? Agora, nós temos o último quadro do nosso dia para fechar com chave de ouro. Eu falei que tem muitas dicas, né? Então, esse não podia faltar. Leitura em dia. Quem trouxe a dica de hoje é uma pessoa muito querida. Roda aí! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Patrícia Canezin e a dica de leitura que eu trago hoje é para o público feminino da autora e palestrante Juliana Souza Henrich. Ela escreveu de salto e avental, em busca da mulher virtuosa. É baseada na mulher de Provérbios 31. E é uma leitura gostosa, suave, baseada em histórias reais, baseada no cotidiano que nós temos. Então, eu acredito que você vai gostar muito, vai aproveitar essa leitura que acrescentou muito a mim. E eu já li, rei algumas vezes, e essa é o Indico. Então, você já tem aí a última dica do dia para encerrar aqui o nosso Clube do Livro. Teve leitura em dia, teve julgue pela capa, teve pastora em dica, teve gênero épico. Inclusive, queria fazer uma piadoca aqui de Pedro Cera, para quem não conhece. É o rapaz que fazia conhecer das escrituras. Uma piadoca dele é, hoje, o Clube do Livro foi épico. Porque o gênero foi épico, narrativo. Então, você já sabe o que dizer sobre esse Clube do Livro, sobre esse momento que a gente teve de bate-papo. Me conta aqui o que você tem achado do Clube do Livro, inclusive nesse formato novo, que a gente fala sobre, não só sobre uma literatura específica, mas a gente fala sobre literatura no geral. Até sobre história a gente tem falado aqui. Tem muitos quadros novos vindo por aí, tem muita coisa boa para a gente falar a respeito de livros. Ler não é um ato solitário. Esse é o lema do Clube do Livro, né? Nós lemos para sabermos que não estamos sozinhos. Então, isso foi o C.S. Lewis que disse e a gente continuou propagando essa ideia dele. Leitura e literatura é um ato conjunto, comunitário. É algo que pode trazer comunhão para a gente. E essa é a ideia do Clube do Livro, que a gente não se sinta sozinho nesses momentos. A gente pode ler um livro e estar ali em contato com o autor. E, principalmente, porque a nossa revelação especial do nosso Senhor é um livro. Olha só, a gente está falando da Bíblia Hebron, mas é verdade. A Bíblia, a nossa revelação especial, é daqui que a gente tira todos os tesouros para a nossa vida. É daqui que a gente tira todo o manual de vida que a gente tem. Então, se você concorda com isso, se você vê que a literatura é importante, como cristãos nós devemos nos importar com isso, nos importar com a literatura, é importante que a gente entenda também tudo com o texto, que ela foi escrita. É interessante a gente entender como a Bíblia foi escrita também, qual o contexto cultural, estudar tudo isso. Dá para a gente suporte, para a gente viver os nossos dias com sabedoria, remendo o tempo e, com certeza, tendo sabedoria para repassar para as outras pessoas. Então, eu espero que seja edificante para você pensar mais sobre literatura, no mais profundo que seja. Parece que, às vezes, é um mundo de outras pessoas só, mas pode ser um mundo nosso, pode ser compartilhado e pode ser algo feito em conjunto. Pode ser algo feito com muito prazer e muita alegria. Então, o Clube do Livro de hoje, ele trouxe isso para você. Trouxe essas dicas para que você seja um leitor ávido, um bom leitor, alguém que ama literatura, que é apaixonado pela leitura. Mesmo que hoje, nesse momento, você não esteja sendo essa pessoa, né? Por mais que agora, ah, eu não sou. Mas a nossa dica e o nosso desejo é que você seja essa pessoa, que você busque conhecimento da forma certa, busque sabedoria para aplicar. A nossa parte é entender, internalizar e aplicar tudo o que a gente lê. Então, o Clube de hoje fica por aqui, mas sexta-feira, nesse novo formato, temos novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.